Onde havia dor, deixa a fúria despertar. Onde havia fúria, deixa inergiar o poder da mudança. Onde havia medo, deixa crescer a segurança e a confiança. Onde havia fúria despertar. Onde havia opressão, deixa reinar a liberdade. Onde nações estavam diretas. Desde que a simpatia pelo planeta, deve uma responsabilidade partilhada. Viemos para relembrar. Se queremos que o planeta Terra sobreviva, então todos os muros da separação devem cair. Os muros entre os povos, entre Israel e Palestina. Entre a Europa e a África. Entre os chamados dos países do primeiro e terceiro mundo. Tal como os muros que unimos nas nossas mentes. Os muros entre os gêmeos. E os muros entre os humanos e todas as criaturas. Viemos para relembrar a beleza e a verdade da vida. Todo ser vivo tem direito a ser livre e a desenvolver-se. O direito a amar. E o direito a verdade e a confiança genuícas. Vamos construir exemplos para ultrapassar a violência onde quer que estejamos. Vamos levantar-nos para defender a vida e o mundo. Para que o medo possa desaparecer da face da Terra. Vamos criar um pique de poder em toda a Terra. Para proteger toda a criação. Agora vamos, 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 ter!